Pipoco dos cartões com mais um vídeo é sem vinheta e sem enrolação É pessoal, pode botar fé, fazer o que? É o povo que quer Pipoco dos cartões, se inscreva, ativa o sininho, compartilhe e vamos no vídeo Pessoal, o CCS Bank atualizou e apareceu uma opção aí Veja que você vai aqui em crédito, onde está a mãozinha com o cílio de dinheiro na mão Clique em cima, veja só pessoal, o limite aí ficou no meio Você veja aí que toda vez que não ia abrir, essa barrinha amarelinha ficava até no canto Está no meio, né? E agora, ou vai aumentar, dropar o nosso limite Ou vai ficar do jeito que está, o que vocês acham pessoal? Não estava assim, né? De ontem para cá, foi que atualizou, ficou desse jeito aí, está vendo aí pessoal? Se você for ajustar, ainda não dá para ajustar ainda, está vendo aí pessoal? Isso aqui é para ativar o limite da conta, não é imprevisto, né? Ó, seu limite da conta é 40 reais, né? Não Mas, essa barrinha amarelinha é para estar aqui do canto, né? E aqui no lugar que está disponível, né? Está zero, sempre fica zero, e hoje tem 400 Distribuído com 400, dá 800 Será se vai aumentar? Olha o seu aí, o meu também está pessoal O meu é 150, está também Dividiu aí essa parte aí do limite Para ajustar, não é, né? Veja se o seu também está Está certo pessoal? Qual é que é que eu sei aumentar, dropar, dropar, pessoal? Eita! Vai ser só manteiga na venta do gato Qual a manteiga vai derreter? O que vocês acham, pessoal? Vamos aguardar o próximo capítulo aí, vamos ver Como é que vai ficar esse CCC6 Bank Vocês sabem, né? CCC6 Bank nunca mais deu uma pressãozinha, né? Já está começando a miar já Já estou preocupado com o C6 Porque nunca mais aumentou o limite de ninguém Nunca mais recebi alguns Um split daquele bombado aí Para botar a pressão, né pessoal? Pessoal do C6 Bank Está em hora de aumentar o limite já Tem pessoa com 100 conto aí, já está com 3, 4 meses, viu? É! É, aqui mesmo Esse aqui do meu menino já está com 3, 4 fatura paga E não sai de 400, né? Então, vamos ver isso aí Pessoal do C6 Bank, eu acho que vai botar pressão, viu pessoal? 400 disponível e 400 distribuído Se dropar, vai para 800 Será, hein? Vamos aguardar, né pessoal? Vamos aguardar aí, vamos ficar de olho no aplicativo E vamos sentar o dedo no CCC6 Bank Que hoje no momento, para mim, é uma das melhores contas do Brasil Valeu, pessoal! Pimpoco dos cartões Pode botar fé Aqui sim, é o povo que quer Obrigado, Brasil Até o próximo vídeo Pimpoco dos cartões Aqui sim, é sem vinheta e sem relação, Brasil Obrigado, Brasil E aí Tchau